Olha aí, o pedreiro Edson Belarmino aí, na obra aí, isso aí é o muro da escada pessoal, muro da escada, isso aqui, ele aqui, cento mil tijolos por dia brincando, olha o alinhamento, olha o alinhamento, um patrão ali na cola olhando, né, aí tá aí, o negócio tá bem feito, organizado, né, o Inácio tá ali olhando as paisagens, né, meteu massa, tijolo aí, pedreiro, e aqui, não, porque não bota, porque sei o que, bota brincando pessoal, só quer trabalhar, só quer brincar na obra, quer descansar, quer dormir, quer tomar cafezinho, quer isso, quer aquilo, aí não bota não, não vai não, tá vendo, olha aí, a primeira obra do ano, a primeira obra do ano, olha aqui, 3 dias, 3 dias de serviço, a capa quer passar 2 meses, quer comer devagarzinho, 3 meses, aí ó, aí o patrão corda, o carreirão, como é que pode, olha, 2 meses de serviço, ah, mais, mais, pronto, vai, mais, vai, levantou, já tá quase pronto, vai cobrir, viu, aí, pedreiro, quer botar 3 tijolinhos, quer se dar uma sentada, não quer conversar e tiga, mas não vai, de jeito nenhum, não vai não, aí ó, só a desempenha pessoal, não bota, o patrão ali, o patrão, ó, já, já, o real já tá no bolso, terça-feira, o real já tá escutando conversa, não dá, porque nem cinema, rapaz, paga adiantado, ó, pronto, desempenha, só falta desempenha pra cobrir pessoal, pra cobrir, depois vem o acabamento, né, vem o apartamento do acabamento, ó, Inácio aí, Inácio, Inácio é desenrolado tudo, esse aqui dá pra ser vento, entendeu, deu, hein, Inácio, esse é desenrolado, ó, ó o menininho ali, ó, desenrolado, isso aqui é o machucado, a equipa aqui, é, a equipa aqui é forte, aí ó, essas bonecas, essas bonecas é cabulosa, tem gente que passa o dia todinho, pra fazer essas bonequinhas, ó, passa aí assim, tem caba que passa o dia todinho, rapaz, pra fazer essas bonecas, já tá pronto, ó, rapaz, nem à toa como tá almoçando no sítio, e aí, o menininho ali vai pro sítio almoçar, o patrão leva ele pra almoçar no sítio, ó, 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 olha aí, olha a boneca, tá, tem pedido mesmo que passa o dia todo, pra fazer essas bonecas, ó, é isso, é a obra de Edson Belarmino, olha, aí, ó, ó, ó,